Um alívio financeiro para 67 municípios do Espírito Santo. Este é o teor do projeto de lei assinado nesta terça-feira pelo governador do Estado. O objetivo é permitir que 67 municípios não produtores de petróleo possam utilizar recursos de royalties para pagamento de despesa corrente, com exceção da folha de pessoal, durante este período de crise. O dinheiro vem do Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais, que é 30% do total dos royalties de petróleo que o Estado recebe e distribui entre os municípios não produtores. Originalmente, este recurso do fundo é para aplicar em infraestrutura de cada município, mas com o projeto de lei, se aprovado pela Assembleia Legislativa, os prefeitos vão poder utilizar o dinheiro para pagamento de custeio enquanto a crise financeira persistir no país. É uma medida emergencial. A expectativa nossa é que semana que vem, até quarta-feira, na sessão de quarta-feira, a Assembleia já possa ter votado e encaminhando o autógrafo da lei aqui para o governador, será sancionado imediatamente e com isso já tendo validade para que os prefeitos já possam estar aplicando esses recursos que estão recebendo no ano de 2017, que eles possam ter essa margem de poder utilizar 60%, até 60% com despesas correntes. É importante frisar que isso é uma permissão, não é uma obrigação. O momento é crítico, as recadações dos municípios cada vez diminuindo, então usar 60% desse fundo para custeio realmente é um alívio para que consigamos chegar ao final do ano sem grandes preocupações, eu diria. Vai nos ajudar muito.